Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vinda ao meu canal e hoje nós vamos bater um papo sobre cronograma capilar. Pra quem não sabe, cronograma capilar é um tipo de técnica, não sei, alguma coisa assim, que a gente faz pra recuperar cabelos. É literalmente um cronograma que tu vai fazer na lavagem dos teus cabelos, tipo assim. Eu vou botar aqui pra vocês lá da tabelinha que eu usei, tá? Mas tem três tipos de cronograma capilar, o pra cabelos levemente danificados, mais ou menos danificados e cabelos muito danificados. Tipo, muito seco, muito sem brilho. Sabe quando o cabelo tá assim, nos últimos, nos últimos, nos últimos, nos piores, nos piores momentos? É que a gente faz o cronograma mais power. Eu resolvi fazer o mais power por vários motivos. O meu cabelo, ele já é seco naturalmente. Tipo assim, eu quase nunca fiquei com cabelo oleoso, só se eu faço assim, dias sem lavar o cabelo, juro pra vocês. E isso não acontece, tipo, de eu chegar ao ponto do meu cabelo ficar oleoso, pra eu precisar lavar, normalmente eu lavo porque eu quero ficar com o cabelo cheirosinho, enfim. Além disso, o meu cabelo, ele já passa por bastante química, eu já descolori o cabelo, tipo, fiz luzes, essas coisas assim. Agora eu pinto ele, mas essa é uma tinta que melhorou muito o meu cabelo. Tipo, desde que eu comecei a pintar o cabelo de ruivo, meu cabelo já ficou muito melhor do que ele era antes. Ele era muito ressecado, tipo, ressecado além do normal. E desde que eu comecei a pintar, que já faz uns dois anos, eu acho, ele melhorou bastante. Mas enfim, melhorou bastante, mas continuou todo quebrado, né? Enfim. E também tem outra coisa que eu tô deixando meu cabelo crescer. Então eu não quero que ele cresça todo ressecado, com pontas duplas, enfim. Quero que ele cresça bonito. Então eu resolvi fazer o cronograma pra cabelos muito danificados. E eu acho que esse cronograma é tipo um sistema de recuperação de cabelo mesmo, tá? Eu acho que é pra isso que serve. Então assim, ele vai seguir uma sequência. Tu vai ter que lavar o teu cabelo três vezes por semana. Então assim, se tu já lava o teu cabelo todo dia, tu vai ter que reduzir. Tu vai ter que lavar o cabelo três vezes por semana. Se que nem eu, eu lavar o cabelo duas vezes por semana, tu vai ter que aumentar a frequência. Tu vai ter que lavar três vezes por semana. Essa foi a parte que eu mais tive dificuldade. Mas, enfim, o que importa mesmo é a ordem dos fatores. No cronograma capilar, existem três etapas, posso dizer assim, que é a hidratação, a reconstrução e a nutrição do cabelo. São essas três coisas que vão nos guiar no cronograma capilar. Então sempre vai ter o dia da hidratação, o dia da reconstrução, o dia da nutrição. E o que vai variar nesses três tipos de cronograma, que é o de cabelos muito danificados, pouco danificados e mais ou menos danificados, é a ordem das coisas. Então assim, a ordem das coisas vai ser diferente no cronograma de cabelos muito danificados para os poucos danificados. Nos cabelos pouco danificados, a maioria das vezes vai ser só hidratação. Já no cabelo muito danificado, vai ter mais reconstrução, vai ter mais nutrição. Enfim, vocês vão ver aqui na tabelinha que eu vou deixar aqui na tela, que agora eu não me lembro de cabeça e eu tô usando o meu celular como microfone, então eu não tenho como pegar a imagem aqui pra olhar. Mas espero que vocês estejam entendendo mais ou menos. Então funciona assim, toda vez que tu for lavar o teu cabelo, tu vai ver em qual semana tu tá e em qual dia tu tá. Tu pode escolher lavar o cabelo do dia da semana que tu quiser, desde que sejam três vezes por semana. Então assim, se tu quiser, tu pode lavar segunda, quarta e sexta. Ou, ah, isso fica melhor pra ti, tu lava sábado, segunda e quarta, sei lá, entendeu? Cada vez tu vai jogando de acordo com o que tu achar melhor, mas tem que ser três vezes por semana. Essa parte foi a que eu errei um pouco, porque quando voltaram as minhas aulas ficou mais complicado de eu conseguir lavar o cabelo três vezes por semana. Tem gente que vai achar muito esquisito, tá? Eu lavo o cabelo só duas vezes por semana, mas é o que fica melhor no meu tipo de cabelo, tá? E daí teve acho que uma das semanas eu lavei o cabelo só duas vezes, mas daí eu continuei o cronograma normalmente e deu tudo certo no final. Mas o que eu quero contar pra vocês é mais sobre a minha experiência com o cronograma capilar do que realmente explicar o que é o cronograma capilar. Eu não sou nenhuma profissional, não tenho como explicar assim cientificamente o que é o cronograma, o que não é, o que faz, o que não faz. Eu só sei que ele basicamente serve pra recuperar o teu cabelo, tá? Então eu comprei três máscaras de cabelo da Salma Online, que é uma marca que eu queria já experimentar vários produtos. Várias pessoas tinham falado bem desse produto pra mim. Milhares de blogueiras fazem propaganda dessa marca, então eu tava afim de experimentar. Eu entrei no site, achei o preço super em conta. E vocês vão... eu vou mostrar pra vocês agora os produtos que eu comprei. Pra nutrição, eu comprei essa máscara de nutrição, que é da linha Maria Natureza. Essa daqui é o Poder das Castanhas, para todos os tipos de cabelos. Ele é... olha que legal, ele é vegano. Esse aqui é o creme pra nutrição. Depois, pra hidratação, eu comprei esse daqui, que é o meu Liso Desmaia, uma máscara de hidratação. Esse aqui foca principalmente pra tirar o frizz do cabelo. Esse aqui é pra cabelos lisos, no caso, eu considero meu cabelo liso. Tipo, ele não é enrolado, não tem cachos. Ele não é aquele liso, escorrido completamente. Agora ele tá um pouco porque eu sequei com o secador. Mas mesmo assim, ele não fica lisinho e lisinho, sabe? Ele tem umas ondinhas ainda. E pra reparação, eu comprei esse daqui, que é o meu Liso Argan. Reparação profunda do Dano Extremo. E eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha experiência com essas máscaras também, tá? Das três, a minha preferita foi essa daqui. É a que eu mais senti diferença, a do meu Liso Desmaia. A que eu mais senti diferença no meu cabelo. Eu sinto que ela dá uma mudada na textura do cabelo mesmo, assim, na hora, assim, tu sente. E foi a que eu mais senti diferença. Mas, apesar disso, eu amei todas as máscaras. Tipo, eu indico qualquer uma delas pra tu usar. Se tu não tem o cabelo liso, eu indico que tu compre essa daqui, né? Que é pra todos os tipos de cabelo. Se tu tem o cabelo liso, tipo, escorrido, sei lá, eu acho que vale a pena comprar essa daqui. E se tu tem o cabelo com muito frizz, que nem o meu, essa daqui com certeza é a melhor. Cada dia eu tinha que usar uma dessas máscaras, seguindo o cronograma. Então agora eu vou contar o que eu achei de fazer o cronograma capilar. Eu senti que meu cabelo deu uma melhorada, tá? Eu não acho que foi uma coisa completamente inútil. Na verdade, meu cabelo melhorou bastante. Mas, eu não sei se deve ao fato de eu ter seguido o cronograma na ordem. Porque o que eu senti é que essas máscaras de cabelo são muito boas, muito potentes, funcionam. Mas eu não consegui identificar se foi, tipo assim, ai, porque eu tava usando na ordem. Se foi porque eu tava usando na ordem correta, ou se foi porque as máscaras eram muito boas. Então assim, o que eu tomei de decisão agora pra minha vida? Eu não vou seguir mais o cronograma. O cronograma dura quatro semanas. Logo, eu já finalizei as minhas quatro semanas. Eu não achei difícil de seguir, achei muito tranquilo. Só que sempre tinha aquela coisa, tipo, antes do banho eu ia lá olhar pra ver qual dia que eu tava. Não podia me perder e tal. Eu vou continuar usando essas máscaras porque eu achei elas muito maravilhosas. Mas, eu não vou seguir mais a ordem. Tipo, assim, eu não vou mais olhar. Aí eu vou, ai, hoje eu tô afim de usar tal máscara. Hoje eu tô afim de usar tal máscara, entendeu? Eu achei, eu quero saber da opinião de vocês. Se vocês já fizeram cronograma capilar. Se tu sabe, se fez muita diferença na tua vida. Se não fez, se recuperou teu cabelo, se não recuperou. Porque o que eu achei, é que assim, ó. A moral do cronograma capilar é tu usar, fazer máscaras. Tipo, toda vez que tu for lavar o cabelo, tu usar uma máscara diferente, entendeu? Então, eu não sei se o resultado do cronograma se dá porque tu tá, tipo, fazendo uma máscara de hidratação, ou enfim, de qualquer coisa, toda vez que tu toma banho. Ou se é porque, tipo, tu serve uma ordem que tem uma lógica, alguma coisa assim. Não sei dizer pra vocês. Conclusões. Funciona, não funciona, vale a pena fazer, vale a pena o quê? Eu vou dizer pra vocês o que eu acho. O que eu acho é que eu não posso dizer que não funciona, porque o meu cabelo, ele deu uma melhorada sim. O que eu não sei dizer pra vocês. Foi por causa do cronograma em si, da ordem certinha dos fatores, ou foi por causa das máscaras, ou foi por causa dos dois. Enfim. Eu acho que vale a pena tu tentar fazer aí na tua casa. Se tu já tem os produtos, ou se tu tem vontade de deixar o teu cabelo melhor, eu acho que é legal cantar. E eu acho que vale muito a pena, sim. Principalmente com essas máscaras que eu indiquei pra vocês. Tem várias outras máscaras de várias outras marcas que são maravilhosas também. Mas eu fiquei muito apaixonada por essas, de verdade. Eu achei os produtos de muita qualidade. E eu achei que o preço também é super bom. Não é super elevado e tal, eu acho que vale muito a pena. Eu comprei ainda num dia da promoção que eu não tive que pagar o frete, então foi melhor ainda. E então, eu acho que, assim ó, vale a pena tentar ver se funciona com o teu cabelo. Se teu cabelo tá muito danificado, que nem o meu tava, e tu quer dar um up no cabelo, eu acho que vale a pena. Esse cronograma tá em duração de quatro semanas, então são doze lavagens de cabelo. Mas enfim, eu acho que se tu quer, tenta. Se tu não quer, não tenta. Eu acho que vale a pena. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha esclarecido pra vocês um pouco sobre o que é o famoso cronograma capilar e pra que serve. Se tu tem mais alguma pergunta, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, por favor. Se tu já fez cronograma e quer me contar como é que foi a tua experiência, se funcionou muito, se tu achou que não mudou em nada na tua vida, também deixa aqui nos comentários, tá? Então, era isso. Não esquece de deixar o teu like nesse vídeo, de se inscrever aqui no canal. E um beijo. Tchau! Tchau!